Ó, voando pra você colocar o seu Jeep na garagem, zero ou seminovo. E Multimarcas também se prepara, porque hoje é festival Jeep, na Jeep Aeroporto. Hoje nós vamos trazer um carro que, lenda, não existe mais. É a última bolacha do pacote, a última bolacha do pacote. Eu vou te falar que é mais legal do que um zero. Fica com a gente aí, fica aí. E nós vamos trazer também as duas configurações top. O top no modo 4x4 bruto e o top no modo 4x4 com aquela configuração única, única. E é a última bolacha do pacote. E ó, pra você não perder, além destas duas oportunidades que só tem aqui na Jeep Aeroporto, Hoje vai ter mais, Compass, Flex, Compass, Diesel, Compass, Trail, Compass, S, Renegade, Trail e Renegade Longitude. Você gostou? A cereja do bolo. Pra fechar tudo isso aí, ainda vai ter Honda HR-V EX, primeira geração 2017. Gostou? Então para aí, muita calma nessa hora, porque agora eu vou convidar o anfitrião da casa. Aquele que toda a Santa Quarta abre a agenda Jeep Brasil, aqui da Avenida Washington Luiz 3561, pra sua telinha. É ele, o gordinho da Zona Sul, Marcelo Delfont. Vamos, vamos! Você é louco, hein? Fala, Thiagão! Fala, pessoal! Demais, hein? Demais, demais. Parabéns, cara. Parabéns. Hoje vai fechar, ó, hoje vai fechar com o carro. O carro. Eu, de verdade, nessa configuração eu nunca tinha visto. A cor especial. A cor eu nunca vi. A cor especial. Os packs, porque aquele lá é o pack X-Tudo, mas... X-Tudo, mais alguma coisinha. E, ó, a quilometragem do carro. Então, vamos que o povo deve estar ansioso. E vou começar pra você, Luiz, do Paraná. Salve, Luizão! Tá? Vou começar com o teu carro pra você. Ó, vamos lá, hein? E pra você não perder nada, que toda quarta-feira tá aqui na playlist do Guia 1, se inscreve no canal e ativa o sininho. Partiu? Vamos lá pro Luizão do Paraná. Bora lá! Bora, 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 bora! Ó, seja bem-vindo, Luiz. Essa aqui é uma configuração bem legal. E o Marcelo falou assim, Tiagão, eu quero abrir a nossa programação do dia com o carro do Luiz, porque não tem dois, certo? E este é um setup diferente. Geralmente, você vai ver outras cores. Essa aqui tá simplesmente espetacular. White Polar no chassi, preto carbon no teto. Essa aqui é a configuração Trailhawk, que vem com um 2.0 multi-air turbo intercooler, 35.7 kgfm de torque lá no cofre, num 2.0, 4 cilindros e um câmbio de 9. 9 velocidades. É, o conversorzão da ZF. Olha aí. Assinatura Trail, plotagem no capô, grafite no bed e em toda a grade do turbo diesel. Full LED, alto, baixo e DRL e também no bloco auxiliar. Outra parada bem legal é que além do sensor dianteiro, você tem sensor lateral e aqui na frente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um setup de altura com lift de 40 milímetros em relação às demais versões, tá? Bem interessante. Vamos lá. Bom, ó, quando ele abre porta eu já tenho DRL em LED, retrovisor grafite no mesmo tom da grade, o icônico som do turbo diesel e agora eu vou pro 360 aqui, ó. Luz de posicionamento no retrovisor esquerdo e direito, tetão preto, full LED, assinatura Trail, exclusiva desta versão. Marcelão, deixa o brinquedo ligado aí, vamos mostrar o farolzão acedo. O TD 350 refere-se aqui ao torque e o TD ao turbo diesel. 4x4, atração, puxador, gancho, câmera de ré. É, integração de LED. Outra particularidade, aqui a gente vem pra um setup de mala com 470 litros e lá dentro, keyless entry go. Olha isso. Vidros elétricos, retrovisor elétrico e banco elétrico. 7 airbags, airbags laterais, frontais, cortina e de joelho. Cluster de 12 mais 10.2. Top demais, hein, cara? Tem 10.964 quilômetros. Direção elétrica, piloto automático, gerenciamento da tela. Aqui um sistema que estaciona o carro sozinho, para em vagas paralelas e perpendiculares e também sai das vagas. Carregamento por indução, os modos 4x4 para você fazer o gerenciamento aqui, ó. Auto Snow Sand Mud, o 4x4 Low, High, Lock e o Hill Descent Control. Retrovisor fotocrômico. Resumindo, sabe quando tinha tudo para colocar em um único carro, no modo bruto? Foi colocado aqui. Ó, tomadinha, USB, difusor de ar duplo, bancos em couro e esse acabamento icônico do Trailhawk. Outra parada muito legal é a configuração de que só esse carro tem esse selo, tá? Testado, homologado, nas mais severas condições. Você gostou? Então se prepara aí, porque agora é para você do Paraná. Manda aí. Tá aí, Tiagão. Compastreio 2022, 10 mil quilômetros. Tá aí, Luiz. Fiz o vídeo para você, para você ver que o carro não tem absolutamente nada, nenhum detalhe, nenhum retoque. Nada, 217,990. Tá aí, ó. Exceto um detalhe, Marcelão. Temos que despachar ele para Curitiba agora. Para o Paraná, perdão. Luizão, só manda aquele pique no sinal, reserva o carro para você e vamos para lá. E ó, olha o que é o mundo 4x4. A gente está falando aqui de uma entrega. O Vagnão fazendo a entrega agora, lá o consultor e a cliente recebendo o seu Compass Limited. E ao lado, aqui, mesma configuração, porém esse no cinza granite. Não, esse aqui é cinza granite. E do lado é o cinza... E o Sting. Sting. Então são dois cinzas, o granite, que é o grafite, e o Sting, que é a configuração do branco, no trail, no Sting. Top! Vambora! Festival de Compass 2020 Turbo Diesel. Longitude Diesel 2020. Ó, outro carro sem detalhe. Deixa eu mostrar ele aqui. Marcelão, outra particularidade aqui, galera. Vocês estão vendo que ele já traz o sensor dianteiro, o que não é item de série no Longitude, tá? Marcelão já vai lá, ó, ativar o carro. DRL em LED. Canhão com projetor. E esse projetorzão traz aqui, xenonzão. Ativa o farol aí. Ó, DRL. Halógeno. Ativa o farol, Marcelão, por favor. Olha aí. O branco, galera, é do xenon, certo? Porque o canhão do projetor, itens de série, ele é halógeno. Mas aqui não. Só halógeno no auxiliar, no DRL. Projetor com xenon. Rodas de 18 polegadas. Lindas, grafite por fora. Keyless Entry Go. Freio a disco nas quatro rodas. Suspensão independente nos quatro eixos. Também reta iluminada em LED. E essa aqui é a configuração Longitude. 4x4. Lembrando que aqui é o 4x4 Turbo Diesel. Esse ainda tem o sistema de som Premium Beats, 505 watts de potência e nove, nove alto-falantes. São os oito, mais o subwoofer. Ó lá, o Keyless Entry Go. Aqui, o sistema de som Premium Beats. Aqui, airbags laterais. Airbags de cortina. E mais um airbag de joelho. Então, esse aqui tem sete airbags, que é o Safety Pack. Olha isso. Ó a quilometragem aí, galera, pra vocês. Vocês estão ouvindo o barulho. O Marcelo tá lá na frente. Ele mostra aonde tá o objeto e qual é a distância. Olha que legal. Ar-condicionado digital. Lembra que eu falei do sistema que para o carro sozinho? Esse aqui também tem. Ele para em vagas paralelas e perpendiculares e sai das vagas paralelas e perpendiculares. Então, assim, ó. Pra você que tá pensando em um diesel, mas não quer ir num zero, quer gastar menos e quer mais itens de série, esse aqui é o seu próximo carro. Porque a configuração de entrega dele é monstra. Fala aí, Marcelão. Tá aí, Tiagão. Ó, era 168-990. Era. 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 Haroldo Moreira falou, vamos fazer até sábado condições especiais. Qual é? Tá aqui, ó. Compass Longitude Diesel 2020, 48 mil quilômetros, 167-990. Uou! Ele baixou mais mil. Galera, o motor é exatamente igual, a configuração do powertrain é igual, câmbio de 9 velocidades igual, sistema de estacionamento autônomo, canhão de projeção, set airbags, sistema de som beats. Não, não tá errado, não. Ah, Tiago, até a cor, até a cor. É óbvio que aqui nós estamos falando em 217, ó, 217. E aqui, cara, olha isso. Pra você que quer um diesel, 167. Pra ficar fácil a conta, né? Ó, 167. 177, 187, 197. 207? 207, 217. 50 mil reais de diferença. E aí, eu te pergunto, qual é a tua versão? Essa aqui já vai pra Curitiba, já vai pro Paraná. Então, ó, pra você que tá procurando e não tinha feito essa conta, o segundo carro da sua família tá aqui. Vambora, Marcelo! Você tá demais! Bora pra mais um diesel! Mas eu agora... 22, 2019. Agora, vamos lá, que agora é o top do ano 2019. É aquele que o carro tinha... Tudo. Tudo, tá? Da versão Série S, tá aqui. 2019, esse carro tem 38 mil quilômetros. 38 mil quilômetros! Cê é louco, Cachoeira! Alô, Brasil! Não perde oportunidade. Ó, pessoal, vou mostrar o que que isso aqui tem. Sabe o motor que a gente colocou à disposição lá no 22? Ctrl C, Ctrl V. Sabe o motor que a gente colocou aqui no 2020? Ctrl C, Ctrl V. Sabe todos os itens de série que você viu lá? Você coloca ele aqui. É isso. Exatamente isso. Mas esse aqui ainda tem um plus. Vou mostrar agora pra vocês. Ó, os slots também são grafite. As sete fendas. O Jeep também é grafite. Aqui também tem o radar. Então, ele faz aqui o sistema de aproximação. Frenagem autônoma de emergência, ok? Piloto automático adaptativo e... Câmera dianteira. Olha lá. Ó o Xenonzão. Xenon. Hoje tá demais. E aeroporto. Tá achando que tem em algum outro showroom Jeep do Brasil tanta diversidade? Não. Só aqui na Avenida Washington, Luiz 3561. Festival de compas, turbo flex e turbo diesel. Bom, sensor dianteiro, sensor lateral, rodas de 19, Jeep Brown. Jeep Brown com teto preto, no preto carbon. Aqui não é adesivo, não é um wrap. Isso aqui é uma pintura. Retro iluminado em LED, 4x4 diesel. Lembra que a gente falou bastante desse setup desse carro, da entrega, dessa configuração. Esse aqui, galera, é o X-Tudo. Tudo que dá, tá embarcado aqui. Olha lá, ó. Difusor, ele tem até uma tomada. Tomada. Não é um splitter. Tomada. Você liga tudo que você quiser nesta tomadinha. Liga literalmente seu tablet, seu computador, tudo. Eu vou lá pra frente mostrar um pouco dessa entrega aqui, ó. Vamos lá. Keyless Entry Go. Alerta de ponto cego. Direção elétrica. Vidros elétricos. Retrovisor com alto rebatimento. Apertou no botão, ele recolhe, apertou. Ele volta. Sistema de som premium. Beats, bancos elétricos. Sete airbags. Opa, olha, até desestabilizou tudo aqui, galera. Sete airbags como item de série, tá? Olha lá, peraí. Muita calma nessa hora. Perdão, galera. Bancos em couro. Sete airbags como item de série. Como eu tava falando, na configuração de entrega, esse é um produto, ó. Tem 37 mil que produz o Enado também, tá? Aqui, lembra do piloto automático adaptativo? Tá aqui, ó. Na mão. Controle de tração, controle de estabilidade. Você pode desabilitar. Aqui você tem ainda o ALM, um sistema que monitora a saída de faixa e corrige pra você. No centro, o sistema de estacionamento autônomo que para em vagas paralelas e perpendiculares. E à esquerda, o sistema que pode desabilitar o sistema de estacionamento. 8.4 polegadas, Apple CarPlay e Android Auto. Aqui, ó. Ele tem ainda as chaves seletoras no alto, snow, sand e mud. Tem ainda o 4x4 low, lock e o heel descent control. Cara, eu tô trazendo hoje pra vocês alguns hits de carros que são bem difíceis de encontrar em uma quilometragem baixa pra idade. E eu vou te falar, em um preço mais do que competitivo. Se prepara. Você gostou dos outros? Agora, esse aqui, abaixo. Bem abaixo do que você tá acostumado a ver no mercado aí. Fala aí, Marcelão. Tá aqui, Thiagão. Esse também entrou no feirão do final de semana. Até sábado, esse Compass S, com 38 mil quilômetros, 2019, ó, 173 990. Corre, meu, corre, porque tu vai perder. E ele baixou mil, tá? Vai acabar. Era 174, ó lá. Ele baixou mil, mil. 173 990. Você gostou? Não acaba, não. Sabe por quê? Você acha que o S era tudo que dá no diesel? Agora a gente vai no tudo que dá no flex. Esse aqui é um Limited 2019 branco. Branco, com o chassi White Polar e o teto preto carbon. Top das galáxias. Sensor lateral, sensor dianteiro, canhão de projeção. Todas as grades são cromadas. Friso também cromado. Molduras cromadas, base do retrovisor cromada. E aqui o friso também cromado. A roda é exatamente igual ao que você tem no S, porém com uma empadronagem de cor diferente. Ativa o farol aí, Marcelão. Por favor. Lembra que eu falei, ó, dos faróis? Todos esses que são topo, galera. Aqui também é xenon, tá? Então é uma iluminação que classicamente ela não é. Ó, eu vou colocar aqui. Ela não é branca. Ela é halógeno amarela. E aqui ela ilumina muito melhor. Muito mais alvo e branca. LED no DRL. LED no halógeno. Na assinatura do farol. E LED e halógeno no farol auxiliar. 19 polegadas. Aqui calçado nos 235 45 de 19. Bonito demais. Aqui aquele mesmo posicionamento de iluminação, ó. A minha mãozinha brilhando aqui. Repetidor de seta, tudo cromado. Teto preto, chassi branco. White polar com preto carbon. Essa aqui, galera, é a versão Limited. É o topo da gama do Flex. Câmera de ré, sensor de estacionamento. 470 litros no seu porta-malas. Já tá assessorizado com engate traseiro. E vamos lá agora dar um double check lá na interna. Ó, pessoal. Todos os vidros são elétricos. Aquele mesmo sistema com airbags frontais, laterais, cortina e joelho. Sete airbags. TFT de sete no painel. 45.000 km, 8.4 polegadas. Ar-condicionado digital. Lembra que eu falei do sistema de estacionamento autônomo? Olha aqui, ó. Ele também faz parte desta versão Limited. O acionamento e a chave, ela é no botão. Então você tem o Start Remote. Pode ligar o carro para o lado de fora, beleza? E aqui você ainda tem comandos de voz para o gerenciamento de todas as suas telas. Top, é top, é top. Sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis. Cara, meu, é top, top, top. Mais top ainda é o preço. Porque ele montou o feirão para o final de semana e não vai perder viagem, não. Fala aí, Marcelo Delfante. Vamos lá, Tiagão. Pompas Limit, Flex. 2.019, 45.000 km tem esse carro, tá? Por apenas, ó, 122,990. Você é louco. Um, dois, dois. Preço que vai só até sábado, hein? Então, ó, não demora e lembra, porque tem a cerejinha do bolo aí. Fica com a gente. Você gostou? Se prepara, porque o que a gente tem não existe em nenhum showroom do Brasil. Não tem, tá bom? Ó, agora nós vamos de dobradinha. Double Renegade. Ambos são turbo diesel. Ambos são 2.0. Ambos vêm com 170 cavalos, 35 kg de torque, câmbio de 9 velocidades. Exatamente tudo que a gente mostrou nas configurações diesel lá, eu tenho aqui. Lembrando que aqui eu ainda tenho o setup do primeiro Trailhawk, que eu mostrei lá o compás branco. Com a suspensão elevada, 40 milímetros, rodas de 17 polegadas, ela é até menor em diâmetro, porém ela tem uma função diferente, que são os pneus mistos, tá? Aqui calçado no Spirelli ATR, os Scorpion Auto R1, ok? Aqui full LED, ó, LED no bloco alto, baixo e lá no farol auxiliar também. Tem dois ganchos puxadores, lift de 40 milímetros na suspensão, capozão plotado, cinza antique, mais o teto preto carbon. É assim a configuração Dual Tone. Aqui, ó, assinatura em LED, 4x4, gancho, câmera, sensor e toda uma proteção para preservar a parte interna inferior do carro e você poder rodar tranquilo. Olha este visual, todos os vidros elétricos, direção elétrica, cluster, olha isso, meu Deus do céu, meu, eu vou deixar para ele falar a quilometragem, mas olha isso, vocês estão vendo aí, gente, não tem. Você fala assim, ah, eu quero um zero, não tem, cara, olha isso. Aqui, multimídia de 8.4, esse tem o modo Rock exclusivo no Trail, ok? Que é o Alto Snow Sand e ainda essa última chave seletora aí, ó. Opa, desculpa aí, galera, deu uma bagunçada aqui no nosso equipamento. Espera aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Então ele tem a quinta chave seletora, que é o modo Rock exclusivo, tá? Tem a proteção interna que também é exclusiva dessa geração. E aqui dentro, galera, ele tem todo um padrão de cor vermelho que também é diferente, tá? Tanto para o console central, quanto para as laterais e difusores de ar. Retrovisor fotocrômico e também traz os sete airbags como item de série. Fala aí, Marcelão, agora é com você. Bora lá, Tiagão. Selope. Renegade Trail 2021 com apenas seis, seis mil quilômetros. Só, só isso, seis. 2021, ó, entrou também na conta do Aroldo Moreira, tá? Era um meia nove, novecentos e noventa. Até sábado, um meia oito, novecentos e noventa. Uou, um meia oito. Ó, mas é até sábado só, tá, pessoal? Não demora, não demora, não demora e acelera para cá. Ah, Marcelo, eu não sei se eu quero ir no Trail. Não tem problema. Você quer Renegade Diesel? Aqui tem, ó. Esse, que ano, Marcelão? Essa aqui é uma 2020, Tiagão. Tá aí, ó, um ano, uma geração anterior, ok? Mesmo motor, mesmo câmbio, a mesma força, a mesma potência. Tudo igual. O que que muda? Quarenta milímetros mais baixo e a roda aqui é maior. São dezoito polegadas. A cor, preto carbon, teto e chassi, único tom, beleza? Assinatura traseira aqui, ó, do modo quatro por quatro. E lembra que eu falei, essa aqui é uma longitude. A longitude é a versão Inter, cara. Esse carro entrega demais. E eu vou te falar, se pegar no mix de produtos Jeep, é um dos carros com o maior desempenho em venda. Justamente por isso. Ó, essa aqui tá com 19 mil km. Eu vou deixar pro Marcelão a quilometragem, mas já tá no visual pra vocês aí, cara. Ó, volante multifuncional, multimídia de 8.4 polegadas. Welcome da Jeep pra vocês. É top, cara. É top, 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 top. Traz ali, ó, os quatro modos do barro. Essa, lembrando, é quatro por quatro on demand e você escolhe como tocar. Piloto automático mais cruise control. Você gostou? Lembra que essa aqui já vem e tem de série com bancos em couro, ar digital e o melhor está por vir. Marcelo Delfante. Vamos, Tiagão. Compas, longitude 2019. 19 mil quilômetros. Quanto? 19 mil quilômetros. Falei pra vocês? Ó, corre porque tá acabando os diesel, hein? Vai ficar assim, hein? Nós estamos anunciando aí, mas tá acabando, hein? Boa, Marcelão. Boa. Tá acabando, hein? Então, ó. Quem comprar, comprou. Quem não comprar, baobau. Era 141,990 até sábado, só até sábado, 140,990. Tá aí, ó, ele baixou mil, cê é louco, cachoeira. Agora nós vamos falar, não de um estranho no Ninho, mas de mais um SUV que chega à família Jeep. Esse aqui entrou na troca, né, Marcelão? Esse entrou na troca. Então vamos lá, HR-V 2017 versão EX. Enquanto você vai falando dela, eu vou preparar a cereja do B. Aí sim. Cara, esse EX eu gosto porque ela não é o top do aspirado, mas também, assim como o Longitude, é o carro que mais performa em venda. Representa mais 70% das vendas, tá? Bem legal aí, ó. Então vamos lá. Aqui no Cinza Barion, 1.8, 140 cavalos, 18 quilos de torque. Carro sucesso. E eu falo sempre, né? Ah, acabou de lançar nova, acabou de lançar. Então o carro chega com um preço a partir de R$ 143,00, né? R$ 142,00 e R$ 9,00, mas espera. Vocês vão ver aqui que ela está bem abaixo disso, tá bom? Então vamos lá. É 2017, Cinza Barion versão EX. Aqui eu trago direção elétrica, as aletas da felicidade. Aqui, black piano, tela de 5, ar-condicionado digital, câmbio CVT. Fala aí, Marcelão. Top, hein? Vamos, Tiagão. Vambora. E agora? 45 mil quilômetros esse carro. É nada. 2017. EX. Honda HR-V. 95,990. Tira o mil também, ó. Tá aqui, ó. 95,990. Pessoal, até sábado esses preços, tá? Então, quer um desses seminovos? Corre pra cá, Avenida Washington Luiz 3561. Ou no WhatsApp, 989-9492-09. Lembra que o WhatsApp do Marcelo atende todo o Brasil, tá? Fechou? Como é o caso de Curitiba. Agora, a cereja do bolo. Eu quero entregar esse carro pra você assim, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó. Um laço vermelho. Com esse lação em cima. Uau. Marcelão. Aqui, Tiagão. Mas peraí, cara. Essa aqui é uma S prata. Nunca vi isso. Essa é uma Compass 2021 Tratability. A quilometragem a gente vai deixar pro final, porque, ó. Não tem quilometragem, tá? Mas a gente vai falar no finalzinho. Marcelão, vamos girar porque esse carro é muito, 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 muito especial. Especial porque ela deixa de existir. Ela não tem mais à disposição do mercado brasileiro. Agora, quem quiser S, vai entrar no T270. Então, esse aqui é o 2.0 Multi Air Turbo Intercooler. 170 cavalos, 35 quilos de torque, câmbio de 9 velocidades. Aqui, no capô, esse powertrain especial. E aqui dentro, todos os itens que são série e opcionais estão embarcados. Canhãozão com xenon. Iluminação em xenon. DRL. Halógeno. Halógeno. Mais sensor dianteiro e sensor lateral. Aqui a gente vem pra frente com sistema de radar e mais câmera no para-brisa. Então, eu já te adianto que aqui, galera, eu tenho todos os sistemas embarcados. E eu vou falar disso aí lá dentro. As rodas são de 19 polegadas no tom grafite. Assim como todos os badges da Jeep. E tudo aquilo que leva a marca Jeep ou nome Compass aqui vem no grafite. Tá vendo aí, ó? Top demais, né, galera? 2, 3, 5, 45 de 19 polegadas. Luz de posicionamento. Aqui, key laser entry goal. Freios a disco. Suspensão independente. Nike Pearson dianteira. E Multilink traseira. Aqui a assinatura do S. O 4x4 diesel vem aqui. Top demais, hein, galera? Ó. Vamos lá pra parte interna. Câmera de ré, sensor de estacionamento. E... Voilá! Teto solar. Command Sky View. É o teto panorâmico. Sistema de som. Premium Beats. 505 alto-falantes. 505 watts de potência. E 9 alto-falantes. Sendo 8 e mais o subwoofer integrado. Bancos. Bancos elétricos. Ok? E 7 airbags como item de série. Eu não vou falar a quilometragem. Vocês estão... Não sei se tá dando pra ver. Mas eu vou deixar isso para Marcelo Delfante. Porque não tem dois carros desse aqui. Não existe mais, galera. Não tem. Ó. Deixa eu aproximar aqui. Lembra que a gente falou, ó. Piloto automático. Cruise Control. Limitador de velocidade. Troca das marchas nas aletas, né? Os paddle shifts à mão. Aqui ele traz os quatro modos para você transitar no 4x4. O alto, o Snow, Sand e Mud. Mas, cara, esse carro é muito especial. Ó. Sistema de estacionamento autônomo. Na coluna central. O pezinho ali com o volante. Tá vendo? Ao lado, o ALM que monitora a saída de faixa. E aqui ao lado, o sensor que você pode habilitar e desabilitar. USB mais auxiliar. O carro está zero quilômetro. Não tá zero porque tem alguns quilômetros rodados. Mas antes de falar disso, quero apresentar um outro detalhe que é mais... Torna esse carro ainda mais exclusivo. Tomadinha. 127 watts aqui, ó. Na sua traseira. 127. De amperagem. 150 watts, perdão. Duas... Dois difusores de ar. Aqui, 8.4 polegadas na tela. 7 airbags como item de série. E voilá. Teto solar. Comando Skyview. Ah, aí você vai falar, caraca. No retrovisor ainda tem um alerta de ponto cego. Você vai falar assim, caraca, esse aí é um carro zero. Certo, Marcelão? Zero quilômetro, Tiagão. Porque ele tem apenas 148 quilômetros. Oi? Um, quatro, oito. 148 quilômetros. Você é louco, Cachoeira? É 2021, última geração. Foi dado uma volta no quarteirão com esse carro. Apenas, tá? Então, ó. 2021. É o famoso X-Tudo. É o último dos últimos, ó. Eu me arrisco a falar. Da linha diesel, série S. Não tem no Brasil com essa quilometragem. Não tem. No Brasil, você não encontra um série S 21 com 148 quilômetros. Só que aqui na Jeep da Rui de aeroporto a gente tem. Você tem. Aqui tem 209,999. Uou! 209,999. Então não perde tempo, não. A placa é final 6. Chama Marcelo Delfante no WhatsApp. 11... 98994-9209. Galera, esse foi o show de ofertas mais do que especial. Eu tô muito feliz, porque é difícil a gente conseguir uma gama tão diversificada. E modelos que vem, a gente começou lá no 19, 20, 22, 21. Depois, nos Renegades, 20, 21. E até no Honda HR-V com baixíssima quilometragem de 2017. Então se você gostou de algum, algum destes, chama o Marcelo no 11... 98994-9209. E vem pra Jeep Aeroporto na Vida Washington. Só um recadinho rápido pra você que não quer comprar um semi novo, você que é zero quilômetro. Bora! Pra você que quer zero quilômetro, compras esporte no CNPJ a partir de 151,990. Tá? Ah, eu não tenho CNPJ, eu vou comprar na pessoa física. Corre pra cá, porque eu tenho pronta entrega. Sabe do que eu preciso pra fazer alguma coisa especial pra você? O que, Marcelo? Você aqui na loja. Corre pra cá, porque até sábado é o dia de você ter o melhor negócio em Jeep em São Paulo. Não tem outra loja que vai fazer uma condição melhor do que a gente. E ó, pra você PCD que tá em busca do Renegade, Renegade que chega ao mercado a 1,35,700 no varejo, vem a 111,942 com isenção do IPI. Isso aí. Fechou? E Haroldo Moreira mandou um recadinho. Opa! Toda linha zero quilômetro, até sábado, o emplacamento na faixa. Então ó, não demora não. Corre, 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 porque tudo isso é exclusivo aqui da Jeep A Aeroporto. Washington Luiz. 3561. Vem! Corre!